Música Com o barbante cru, né? Nós vamos trabalhar com elas agora. Eu vou vir aqui, ó, no meio dessas cinco correntinhas que fiz entre uma flor e outra, e vou inserir a minha linha, o meu barbante cru, tá? Nós vamos começar a trabalhar com ele agora. Dei um nó aqui, então, pra ficar bem fixo, aqui nas cinco correntinhas entre uma folhinha e outra. E vou subir três correntinhas. Aqui esse pedacinho de linha, eu já deixo pro lado esquerdo, que eu já vou trabalhando sobre ela, e ao mesmo tempo já escondendo-a nos pontos que iremos trabalhar. Subo três correntinhas, e faço mais dois pontos altos. Ficaram, então, três pontos altos com as nossas três correntinhas que subimos. Faço duas correntinhas, e faço mais três pontos altos dentro desta mesma argolinha. Um, dois, três. Ficou, então, um leve de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Faço uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó, nós fizemos três pétalas de folhas, né? Aqui na folha do meio, eu vou vir por detrás dela. Vou pegar aqui um ponto por detrás dessa terceira, dessa segunda folha aqui do meio, e vou puxar essa linha fazendo um ponto baixo, prendendo esse ponto por detrás dessa folha aqui do meio. Faço novamente uma correntinha, vou para cinco correntes novamente, após essas folhas, e vou trabalhar novamente três pontos altos. Duas correntinhas, e mais três pontos altos aqui nesse intervalinho de correntes, tá ok? Agora, novamente, eu faço uma correntinha, venho novamente aqui na folhinha do meio, por detrás dela, pego aqui esses pontos aqui, ó, baixos, como se fosse essa argolinha por detrás dessas folhas, dessa folha do meio, e puxo a linha fazendo um ponto baixo pra prender aqui esse ponto, tá? Vai ficar assim, ó. Ó. Aí, eu faço uma correntinha novamente, passo para as próximas cinco correntinhas após essas folhinhas, correntinhas, faço outro leque de três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Faço novamente uma correntinha, venho por detrás da pétala, novamente da folha, ó, do meio, e pego aqui por trás dos pontos dela, e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, e vou trabalhar novamente o leque aqui nas nossas correntinhas a seguir. Vamos fazer dessa forma, pessoal, por toda a volta, até chegarmos aqui no início, e já voltamos. Pronto, fiz toda a minha volta, ó, em leques, tá? Fazendo um ponto baixo aqui atrás da folhinha do meio, tá? E aí, eu finalizei aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo nesse terceiro ponto alto aqui, ó. E venho aqui pro meio deste leque. Pronto. Agora, aqui, nós vamos começar a trabalhar a segunda carreira. Eu vou subir três correntinhas aqui no meio deste primeiro leque, faço mais dois pontos altos. Vão totalizar três pontos altos com as três correntinhas que subimos. Faço duas correntinhas, no mesmo intervalinho, faço mais três pontos altos. Nós vamos fazer outro leque igualzinho da carreira anterior, tá? Assim. Agora, eu vou dar uma laçada na minha agulha. Onde nós fizemos esse ponto baixo aqui, por detrás da nossa folhinha, nós vamos vir no meio dele. Vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, e mais um ponto alto neste mesmo intervalinho deste ponto aqui de trás da nossa folhinha. Dou uma laçada na minha agulha, passo para o próximo leque, nas duas correntinhas do leque, nós vamos trabalhar outro leque. Três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Dou uma laçada na minha agulha, passo aqui pro ponto baixo que fiz por detrás da minha folhinha, e novamente eu faço um ponto alto, duas correntinhas, e mais um ponto alto neste mesmo intervalinho. Dou uma laçada na minha agulha, e passo para o próximo leque, então, fazendo outro leque. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Dou uma laçada na minha agulha, passo para o próximo ponto baixo que fiz aqui por detrás da nossa folhinha, e já começo novamente fazendo um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto aqui sobre esse ponto que eu fiz por detrás da minha folhinha. Pronto, terminei mais uma carreira, finalizei aqui no início com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir três correntinhas, que vão significar um ponto alto pra nós. Venho aqui no segundo ponto alto do meu leque, ao lado das três correntinhas, faço um ponto alto. No terceiro ponto alto do nosso leque, faço mais um ponto alto. Agora, venho aqui no meio das duas correntinhas do meu leque, e vou fazer dois pontos altos dentro dele. Vou fazer duas correntinhas, e dentro deste mesmo intervalinho de correntinhas do meu leque, eu faço mais dois pontos altos nesse mesmo intervalinho. Agora, nesses três pontos altos aqui do leque ainda, ó, ao lado, eu faço um ponto alto sobre cada um deles, novamente, igual aqui do início. Pronto. Fiz um ponto alto sobre cada ponto alto aqui do meu leque. Faço uma correntinha, venho aqui agora, ó, onde eu fiz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, e faço no meio dele, nesse intervalinho de duas correntinhas, um ponto baixo. Faço uma correntinha, passo para o próximo leque, aqui nesses três pontos altos do leque, eu faço um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. Ó, fiz um ponto alto sobre cada ponto alto aqui do meu leque, tá? Agora, eu cheguei aqui, ó, onde eu tenho as duas correntinhas de separação do meu leque. Aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos, novamente, dentro deste mesmo intervalinho. Agora, aqui eu tenho os três pontos altos do meu leque, faço um ponto alto sobre cada um deles. Então, ficam cinco pontos altos de um lado do leque, duas correntinhas e cinco pontos altos do outro lado. Faço uma correntinha, venho aqui, novamente, onde eu fiz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, novamente, passo para o meu próximo leque, onde eu faço um ponto alto sobre cada ponto deste leque. Ficaram três pontos altos. Aqui no meio, onde eu fiz as duas correntinhas, faço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E aqui, nesses três pontos altos a seguir, faço um ponto alto sobre cada um deles. Faço uma correntinha, venho aqui no intervalinho, onde eu fiz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Faço um ponto baixo, uma correntinha, e já vou para o próximo leque. Seguindo, então, essa repetição que acabei de mostrar para vocês, até aqui o final da nossa carreira. Terminei aqui até o final, então, da minha carreira. Aqui eu venho no início, ó, e finalizo com um ponto baixíssimo. Nas três correntinhas que começamos a carreira. Tenho uma roscadinha aqui no meu fio. Aí, eu faço, então, um ponto baixíssimo, e já vou arrematar essa linha, tá? Pra gente ir pra próxima florzinha. Arremata também a linha. Faço mais duas correntinhas, só pra puxar essa linha mesmo, ó. E ela ficar bem presa, ó, tá? Aí, eu vou pegar a minha linha de tapeçaria, insiro aqui no meu barbante. É muito bom fazer acabamento assim também, hein? Eu ensino muito nos meus vídeos a fazer o acabamento com a própria agulha, pra ficar mais fácil. Mas, assim, também é bem bacana. Dá pra você passar bastante aí por entre os pontos, ó. Tá bem mais fácil, né? Ó. Agora, eu vou arrematar essa linha. E já ficou, então, pronto o nosso primeiro módulo da flor, tá? Agora, eu vou fazer o próximo módulo até a segunda carreira, tá? Da próxima flor, onde eu já vou fazendo a terceira carreira e já vou aplicando, unindo uma peça com a outra, tá ok? Então, nós vamos fazendo peça por peça, assim, até a segunda carreira. E quando chegar a terceira carreira, nós já vamos unindo, então, uma peça com a outra. Tá? Eu fiz a primeira peça completa. A primeira a gente já faz completa. E a partir da segunda, a gente já vai fazendo até a segunda carreira, como eu expliquei aqui pra vocês, ó. E na terceira carreira, nós já vamos fazendo e unindo ao mesmo tempo, ok? Então, nós vamos fazendo a terceira carreira novamente. Subindo três correntinhas, venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo, faço um ponto alto. Ficaram três pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto aqui do meu leque. Aqui no meu intervalinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos. Faço uma correntinha, agora já tenho aqui, ó, pego um leque aqui do outro módulo que já terminei, venho aqui no meio dele, tiro a minha laçada da agulha, passo aqui, ó, no leque do outro módulo e puxo a laçada. E assim, eu faço uma união de uma peça com a outra. Volto aqui pro meu leque e faço, opa, escapou aqui, faço mais dois pontos altos aqui dentro deste intervalinho. Venho agora aqui nesses três próximos pontos altos e faço um ponto alto sobre cada um deles. Faço uma correntinha, venho aqui no intervalinho onde eu fiz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui pro meu próximo leque e faço um ponto alto sobre cada um desses três pontos altos aqui do leque. Venho aqui novamente no intervalinho do meu leque, vou fazer dois pontos altos sobre esse intervalinho. Faço uma correntinha, venho então aqui pro segundo leque ao lado do que acabamos de unir, tá? Nós só vamos unir dois leques, tá? E aí, então, já faço novamente, deixo a minha laçada, pego aqui o outro leque, passo por dentro dele e puxo a laçada. Faço uma correntinha e volto aqui pro meu leque. Trabalhando mais dois pontos altos, então, aqui, ó, no meio dele. E faço aqui um ponto alto sobre cada ponto alto ainda deste leque, ó. Faço uma correntinha aqui e eu faço um ponto baixo, uma correntinha e já vou fazendo a repetição novamente aqui da minha carreira. Quando chegar aqui, ó, novamente, nós vamos terminar aqui, finalizar com um ponto baixíssimo, aí eu começo outro módulo, igual a esse, já faço a união novamente, tá? Nós vamos fazendo a união até ficar as seis peças completas. Sempre unindo dois leques de um lado, dois leques de outro. Deixo dois leques pra cima, sem trabalhar, e dois leques pra baixo, tá? Só vou unir sempre dois leques de um lado, dois leques do outro, como acabamos de fazer. Quando vamos fazendo a terceira carreira, já vamos unindo de um lado e unindo do outro. Vamos, então, terminar a união dos nossos seis motivos e já voltamos. Pronto, uni, então, as minhas peças, as minhas seis peças. Unir dois leques de um lado, dois do outro. E sobrou dois de um lado e dois de outro de cada módulo, de cada peça que fizemos, tá? Ó, fiz as seis peças, todas da mesma forma, né? Muito fácil, mas fica aí um trabalho bem bonito, bem bacana. Agora, eu venho aqui, ó, vou pegar esse segundo módulo, vamos começar por aqui mesmo. Vamos pegar esse segundo leque aqui, sem ser o que está unido um com o outro, o próximo. Eu venho no segundo ponto alto dele, tá? Eu pulo esse primeiro ponto alto, porque aqui nós temos cinco pontos altos. Eu venho pro segundo ponto alto e deixo isso aqui sem trabalhar. E dou um nó na minha linha. Agora, nós vamos começar a trabalhar por toda a volta das peças da nossa passadeira. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Venho pro próximo ponto alto, faço um ponto alto. Venho pro próximo ponto alto, faço um ponto alto. Venho pro próximo ponto alto, também faço um ponto alto. Aqui no meio do meu leque, faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos dentro desse mesmo intervalinho. Agora, aqui eu faço, tenho cinco pontos altos a seguir. Nós vamos trabalhar os quatro próximos pontos altos. Um ponto alto sobre cada um deles, deixando de trabalhar esse último ponto alto, como aqui no início. Um ponto alto sobre cada um deles, deixando de trabalhar os quatro próximos altos. Tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó. Onde eu fiz uma correntinha, ponto baixo. Eu passo a minha agulha por detrás desse ponto baixo, passo pela frente, puxo a minha linha e faço um ponto alto em relevo por detrás desse ponto. Faço uma correntinha, pulo o próximo ponto alto já aqui do meu leque, dos cinco pontos altos do leque. Venho pro segundo ponto alto e faço um ponto alto sobre cada ponto alto deste leque. Cheguei aqui no meio do meu leque, tá? Eu vou trabalhar no meio dele dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Agora, novamente, eu tenho aqui os cinco pontos altos do meu leque a seguir. E eu vou trabalhar apenas quatro pontos altos, um ponto alto sobre cada um ponto alto da carreira anterior. Deixando de trabalhar o nosso último ponto alto aqui, ó. Tá? Faço uma correntinha, novamente, eu cheguei aqui onde eu fiz o ponto baixo. Eu passo a minha agulha aqui por trás desse ponto, tá? Puxo a minha linha e faço um ponto alto. Ele é ponto alto em relevo porque eu peguei por trás do ponto, dando um relevo no nosso ponto alto, tá? Vai ficando assim, então. Agora, eu vou fazer três correntinhas, pois aqui é onde nós fizemos aquela união entre uma peça e outra, tá? Então, agora, eu faço três correntinhas, eu venho aqui, ó. Onde eu fiz a união dessa peça, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto aqui, onde eu fiz a união dos meus, é... das minhas peças, ó. Vai ficar assim, tá? Aí, eu faço três correntinhas, novamente. Pulo aqui esses pontos altos desse leque de união, venho aqui pro próximo ponto baixo, eu insiro a minha agulha por de trás dele e faço um ponto alto em relevo. Faço uma correntinha, já cheguei novamente no leque, ó. Aí, eu pôs esse primeiro ponto do leque, trabalho quatro pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base, ó. Fiz quatro pontos altos, tá? Agora, eu venho pro meio do meu leque, faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Agora, aqui, novamente, eu tenho cinco pontos altos do meu leque, vou trabalhar apenas quatro pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Deixando de trabalhar esse último ponto alto aqui, tá? Agora, faço uma correntinha, novamente, nós temos aqui um ponto baixo, eu dou uma laçada na agulha, passo por de trás do ponto, puxo a laçada, ficaram três laçadas na agulha, tiro duas e mais duas, fazendo um ponto alto em relevo no nosso ponto baixo. Faço uma correntinha. Aqui já tenho cinco pontos altos, novamente, do meu leque, por o primeiro ponto alto, venho pro segundo e faço um ponto alto. Faço um ponto alto sobre cada ponto alto aqui, tá? Do meu leque. Cheguei aqui no intervalinho, faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo intervalinho deste leque. Agora, já chegamos novamente aqui na lateral do nosso leque, tá? Onde eu tenho cinco pontos altos, mas vou trabalhar apenas quatro pontos altos, deixando de trabalhar esse último ponto alto aqui. Então, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base, deixando de trabalhar apenas o nosso último ponto alto. Faço uma correntinha, já tenho aqui novamente um ponto baixo, dou uma laçada na agulha, passo aqui a agulha por de trás dele, puxo a laçada, tiro duas laçadas, tiro mais duas, fazendo então um ponto alto. Já chegamos aqui, ó, nesse leque de união entre uma peça e outra. Aqui eu faço três correntinhas. Venho aqui no meio da peça, onde eu fiz a união entre uma peça e outra, e aqui no meio eu faço um ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto. Assim, ó. Agora, novamente, eu faço três correntinhas. Puro aqui esses próximos pontos altos do leque de união, venho aqui pro próximo ponto baixo, faço o nosso ponto alto em relevo. Faço uma correntinha e já vou começar a trabalhar novamente o nosso leque, como acabamos de fazer aqui nessas, nesses módulos aqui. Nós vamos sempre fazer essa repetição, sendo que entre uma peça de união e outra peça, nós vamos fazer aqui três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto e três correntinhas. É só isso, nós vamos fazer assim, por toda a volta do nosso trabalho, até chegarmos aqui no início. Pronto, meninas, terminei toda a volta, tá, da minha, do meu trabalho, cheguei aqui no início, já finalizei com ponto baixíssimo. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pular aqui, ó, na carreira anterior, está as três correntinhas, nós vamos, que significa um ponto alto. Nós vamos pular e já viemos, vamos vir aqui pro segundo ponto e fazer um ponto baixíssimo. subo três correntinhas, e aqui no meu leque, nós temos um, dois, três, quatro, cinco pontos, tá, com as três correntinhas que subimos. Vamos fazer, então, um ponto alto sobre cada ponto alto aqui do nosso leque, novamente, como fizemos na carreira anterior. Tá? Ficaram, então, os cinco pontos altos aqui na lateral, pois pulamos aqui o nosso primeiro ponto de início, tá? Venho aqui pro meio do meu leque, as duas correntinhas, faço dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Agora, eu já cheguei aqui na outra parte do meu leque, nós temos aqui seis pontos altos ao todo. Nós vamos fazer cinco pontos altos, deixando de trabalhar o último ponto alto, como fizemos aqui no início. Então, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base, totalizando cinco pontos altos aqui na lateral, tá? Porque contando aqui com os pontos altos que fizemos dentro das duas correntinhas, vão ficar sete pontos altos. Assim, ó. Agora, eu vou fazer uma correntinha, venho aqui pro meu ponto alto em relevo, passo por detrás dele, e faço outro ponto alto em relevo, tá? Faço duas correntinhas, perdão, faço uma correntinha, tá? E aí, eu pulo esse próximo ponto alto do leque, já venho pro segundo ponto alto, e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto aqui do meu leque. aqui no meio, faço dois pontos altos, faço duas correntinhas, e no mesmo intervalinho, faço mais dois pontos altos. aqui na lateral também faço um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base, deixando de trabalhar o último ponto alto... aqui, dos pontos do meu leque, ó. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, pro próximo ponto alto em relevo, e faço outro ponto alto em relevo, ok? Agora, eu vou fazer duas correntinhas, venho aqui onde eu fiz, ó, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Aqui, bem no meio onde eu fiz as duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos... dois pontos altos, vai ficar assim, então, aqui no meio, ó, tá? Agora, novamente, eu faço duas correntinhas, venho aqui no próximo ponto alto em relevo, antes do próximo leque, faço outro ponto alto em relevo, pegando aqui a minha agulha, ó, por trás do ponto, puxo a laçada, e faço um ponto alto em relevo, ó, assim, faço uma correntinha, venho aqui pro próximo leque, pulo o primeiro ponto alto deste leque, e faço um ponto alto sobre cada ponto alto do meu leque. Cheguei aqui no meio do meu leque, faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro deste mesmo intervalinho de correntes, tá? Agora, aqui na lateral, eu trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar o último ponto. Assim, ó, aí eu faço uma correntinha, venho aqui pro meio onde eu fiz o meu ponto alto em relevo, venho por trás dele e faço outro ponto alto em relevo. Faço uma correntinha, faço uma correntinha, agora eu venho pro próximo leque novamente, pulo aqui o primeiro ponto alto, venho pro segundo, e faço um ponto alto. Nos demais pontos altos, também vou fazer um ponto alto sobre cada um deles, até chegarmos novamente aqui no meio deste leque, onde aqui no meio nós vamos trabalhar novamente dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Agora, aqui na lateral novamente, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar o nosso último ponto alto aqui do leque, tá? Então, eu vou fazendo pontos altos, aqui ao lado do leque, deixando de trabalhar aqui, ó, esse último ponto alto, tá? Tanto de um lado, quanto de outro, eu sempre deixo o último ponto sem trabalhar. Faço uma correntinha, venho aqui no ponto alto em relevo, faço outro ponto alto em relevo, pegando o ponto por trás, tá bom? Aqui nós já chegamos onde nós fizemos o ponto entre uma peça, a união de uma peça e outra. Aqui eu vou fazer duas correntinhas, venho aqui onde eu fiz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, onde eu fiz as duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos neste mesmo intervalinho. Aí, eu faço agora novamente duas correntinhas, venho aqui pro próximo ponto alto em relevo, pulando essas correntinhas a seguir e faço outro ponto alto em relevo. Faço uma correntinha e já sigo aqui fazendo a repetição nos leques, como acabei de explicar aqui pra vocês, tá? É bem fácil, né? Fica uma peça bem glamourosa, mas fica bem fácil com o passo a passo aqui. Aí, nós vamos seguir, então, toda a volta do trabalho desta forma, tá? Até chegarmos aqui no início, onde começamos o trabalho e vamos finalizar aqui, ó, nessas três correntinhas, com um ponto baixíssimo para, então, subirmos pra próxima carreira. Vamos, então, terminar toda a volta do trabalho e já voltamos. Pronto, meninas, terminei, então, mais uma carreira, finalizei aqui no início com um ponto baixíssimo. E, novamente, aqui onde eu fiz as três correntinhas, tá? Eu não vou trabalhar, eu vou vir pro segundo ponto alto do leque e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aí, eu subo três correntinhas e faço um ponto alto sobre cada ponto alto até chegarmos no intervalinho do nosso leque, como fizemos nas carreiras anteriores do nosso trabalho, tá? Faço assim, ó, até chegar aqui, novamente, nas duas correntinhas do leque, onde eu faço dois pontos altos novamente, duas correntinhas e mais dois pontos altos neste mesmo intervalinho. Aqui, agora, onde eu tenho esses pontos altos ao lado, faço um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar o último ponto alto aqui, não vamos esquecer. Então, vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base do nosso leque, e deixo de trabalhar aqui, então, ó, o último ponto alto do leque. Faço uma correntinha, venho aqui pro nosso ponto alto em relevo, pego ele por trás novamente, e faço outro ponto alto em relevo, faço uma correntinha, venho pro próximo leque, pulo o primeiro ponto alto deste leque, venho pro segundo ponto alto, e vou trabalhar novamente um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base do meu leque, até chegarmos no meio dele, onde fizemos as duas correntinhas. Pronto, cheguei aqui onde eu fiz as duas correntinhas, faço dois pontos altos aqui dentro, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. Agora, eu já tenho aqui os meus pontos altos a seguir, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base, deixando de trabalhar este último ponto alto aqui do meu leque. Vamos fazendo, então, até sobrar apenas um ponto alto do nosso trabalho. Pronto, pronto, terminei, ficou só um ponto alto a ser trabalhado, não vou trabalhá-lo, faço uma correntinha, já venho aqui pro meu ponto alto em relevo, faço um ponto alto. Agora, já cheguei aqui, ó, no meio, onde eu uni uma peça com a outra, tá? Eu vou fazer agora uma correntinha, já passo pra esse leque menor aqui, e no meio dele, onde eu fiz as duas correntinhas, faço novamente dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos dentro deste intervalinho aqui do leque anterior, ó. Vai ficar assim. Agora, faço duas correntinhas novamente, perdão, uma correntinha, tá? Venho já pro meu ponto alto aqui, ó, em relevo, e faço outro ponto alto em relevo. Faço uma correntinha, já venho pro meu próximo leque, onde eu pulo o primeiro ponto alto deste leque, e faço um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base deste leque, até chegarmos no centro dele, onde fizemos as duas correntinhas. Cheguei aqui, onde eu fiz as duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos aqui no centro deste leque. Chegamos aqui do outro lado do meu leque, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto novamente, deixando de trabalhar o último ponto alto aqui do nosso leque, tá? Aí, eu vou fazendo, então, um ponto alto sobre cada ponto alto, até sobrar um ponto alto apenas aqui no nosso trabalho, ó. Sobrou um ponto alto, agora eu faço uma correntinha, já venho pro próximo ponto alto em relevo, faço outro ponto alto em relevo nele, ó, sobre ele, ó, tá? Aí, eu vou fazer uma correntinha novamente, venho pro próximo leque, pulo aqui o primeiro ponto alto, venho no segundo ponto alto, e já começo a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto da nossa carreira de base, até chegarmos, pessoal, novamente no meio do nosso leque. Cheguei no meio do leque, fazemos novamente dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos no meio deste leque. Agora, chegamos aqui do outro lado do leque, faço um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar este último ponto alto aqui do nosso leque. Pronto, deixei de trabalhar o último ponto alto, e já chegamos aqui, ó, no ponto alto em relevo novamente. Agora, faço uma correntinha, venho aqui no ponto alto em relevo, faço outro ponto alto em relevo, faço uma correntinha, e já venho novamente aqui onde eu fiz a união de um módulo e outro, tá? Onde eu tenho esse leque menor aqui. No meio dele, já faço dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. Agora, faço novamente uma correntinha, passo aqui, ó, pro meu próximo ponto alto em relevo, onde eu vou fazer outro ponto alto em relevo, faço uma correntinha, e já passo de novo fazendo o leque, como fizemos aqui, tá? Onde eu ensinei pra vocês. Nós vamos fazendo assim, pessoal, por toda a volta do nosso trabalho, tá? Até nós chegarmos aqui no início, onde nós começamos a carreira, e vamos finalizar com um ponto baixíssimo, para então, subirmos para a próxima carreira. Vamos, então, dar continuidade à nossa carreira, e já voltamos. Pronto, meninas, terminei toda a volta, novamente, aqui do meu trabalho, da minha carreira. Finalizei com um ponto baixíssimo, e agora, nós vamos para a próxima carreira. Tenho aqui, novamente, as três correntinhas que subi, venho pro segundo ponto alto ao lado dela, e faço um ponto baixíssimo, tá? Pulando aqui esse ponto inicial. Faço três correntinhas para subir, e faço um ponto alto sobre cada ponto alto do meu leque, novamente, tá? Até nós chegarmos ao centro do leque. Vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Cheguei, então, aqui no meio do meu leque, eu vou fazer aqui no meio, dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. aqui ao lado do meu leque, eu faço um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar o último ponto alto, como fizemos nas carreiras anteriores, tá? Vamos fazendo, então, um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. Pronto, terminei, então, deixando de trabalhar esse último ponto alto aqui da nossa carreira. Vou fazer uma correntinha, venho aqui para o próximo ponto alto em relevo, ó, e faço outro ponto alto em relevo. Faço uma correntinha, já venho para o próximo leque, onde eu pulo o primeiro ponto alto, venho para o meu segundo ponto alto, e começo a trabalhar, então, um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base do meu leque, até chegarmos no meio do nosso leque. Vamos fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, e já chegamos aqui no meio do nosso leque. Aqui, novamente, vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos dentro do nosso intervalinho. Agora, aqui ao lado, no nosso leque, já vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar o último ponto alto da carreira do leque, tá? Pronto, sobrou, então, um ponto alto aqui na lateral do leque, onde nós não iremos trabalhar com esse ponto. Agora, chegamos aqui, novamente, no ponto alto em relevo. Vou fazer uma correntinha, venho aqui por detrás do meu ponto, e faço outro ponto alto. Faço uma correntinha, agora, nós chegamos aqui, ó, aqui no nosso leque de dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos. Onde eu fiz na mesma direção, onde eu unia uma peça com a outra. eu venho aqui, ó, fiz uma correntinha, venho no meio dele e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho pro meu próximo, errei, gravar novamente. então, deixei de trabalhar aqui, ó, o último ponto alto, tá, da lateral do meu leque. Agora, eu vou fazer um, uma correntinha, nós temos aqui ao lado, esse outro ponto alto em relevo. Esse ponto alto em relevo, ele está aqui, ó, na mesa, ao lado dos leques que fizemos, é, na mesma direção da união de uma peça com a outra, tá? Dessa vez, eu não vou trabalhar esse ponto alto em relevo. Eu já vou vir aqui, ó, neste leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, e vou fazer um ponto baixo aqui no meio dele, ó, tá? Esse, é, ponto alto, esse ponto alto em relevo não vai ser trabalhado, tá? Os outros, sim, entre um leque e outro, mas quando eu chegar aqui, ó, do lado deste leque onde nós fizemos entre a união de uma peça e outra, eu não trabalho com ele, eu já vou direto fazendo um ponto baixo no meu leque. Faço uma correntinha, ao lado eu já tenho outro ponto alto em relevo, eu não vou trabalhá-lo, eu já vou direto pro meu leque maior aqui, ó. E aí, eu venho pro meu leque maior, pulando o primeiro ponto alto dele, já venho no segundo ponto alto, faço um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base deste leque, até chegar no meio dele. Aqui no meio ficou assim, tá, pessoal? Ó, vai ficar assim o trabalho aqui no meio. E aí, nós vamos prosseguindo, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto do meu leque. Cheguei aqui no meio novamente, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Agora, novamente, nós vamos trabalhar na lateral do leque, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e vamos deixar de trabalhar o último ponto alto, tá? Pronto, terminamos de trabalhar aqui. Agora, esse ponto alto em relevo, nós vamos trabalhá-lo, tá? Só não vamos trabalhar o ponto alto em relevo quando for aquele ao lado do leque da união de uma peça com a outra. Aqui eu faço uma correntinha, venho por detrás desse ponto e faço outro ponto alto em relevo. Faço uma correntinha, já passo para o meu próximo leque, pulando o primeiro ponto alto dele e os demais eu faço um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base até chegarmos novamente no meio do nosso leque. Chegamos no meio do nosso leque, aqui novamente eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos dentro do meu leque, tá? Agora, já estou aqui na lateral novamente, faço um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior, aqui ao lado deste leque, deixando de trabalhar o último ponto alto dessa carreira. Pronto, já deixei de trabalhar o último ponto alto, agora nós temos aqui novamente o ponto alto em relevo, onde eu não vou trabalhar com ele, tá? Nós vamos fazer como acabamos de fazer aqui atrás, ó. Vou fazer apenas uma correntinha, pulo o meu ponto alto em relevo, venho aqui pro meio do meu leque, que fica na mesma direção onde nós fizemos a união das duas peças, tá? E vou fazer um ponto baixo baixo aqui, ó. Passo uma correntinha, pulo o próximo ponto alto em relevo, e já venho pro meu leque novamente, trabalhando como fizemos aqui, tá? Na carreira aqui todinha, nós vamos fazer em toda a carreira, como acabamos de fazer aqui, tá? Por toda a volta do nosso trabalho, até nós chegarmos aqui no início, onde finalizaremos com um ponto baixíssimo. Só vai ter essa modificação aqui, onde eu falei pra vocês, tá? Onde eu não vou trabalhar esse ponto alto em relevo de um lado e do outro aqui, na mesma direção onde nós unimos a peça. Nesse outro ponto alto em relevo, nós vamos fazê-lo normalmente entre um leque e outro. Vamos, então, seguir assim por toda a volta do nosso trabalho, até chegarmos no início, onde finalizaremos com um ponto baixíssimo para subirmos para a próxima carreira. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira, finalizei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou pular aqui esse primeiro ponto que nós fizemos, que são as três correntinhas, venho pro segundo ponto e faço um ponto baixíssimo novamente. Subo três correntinhas, que significam um ponto alto, e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto aqui no meu leque, até chegarmos no espacinho de duas correntinhas. Vamos trabalhando, então, um ponto alto sobre cada ponto do meu leque. E aqui, eu já cheguei novamente nas duas correntinhas. Faço dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos no mesmo intervalinho. agora, aqui, novamente, faço um ponto alto sobre cada ponto alto do meu leque, e vamos deixar de trabalhar o último ponto alto como fizemos nas outras carreiras. correntinhas. E desisto pronto, deixei de trabalhar o último ponto alto, faço uma correntinha, e faço repetição aqui, ó, do meu ponto alto em relevo, tá? Faço uma correntinha novamente, venho pro próximo leque e vou fazer um ponto alto, pulando aqui o primeiro ponto alto de início, e vou fazendo pontos altos até chegarmos nas duas correntinhas novamente do nosso leque. Vamos, então, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, e já chegamos aqui, ó, na nossa correntinha do nosso leque. Faço novamente dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Na lateral, novamente, faço um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar o último ponto alto, como já de costume. Pronto, deixei de trabalhar aqui o último ponto alto. E aqui, agora, nós vamos diferenciar aqui esse meio, onde é na mesma direção da união das peças. Eu já venho direto deste leque pra outro, tá? Pulando aqui o primeiro ponto alto, e já continuo fazendo um ponto alto sobre cada ponto do meu leque, como acabamos de fazer nesse aqui, tá? Agora, aqui no meio, ao invés de fazermos qualquer coisa aqui no meio, a gente já pula de um leque pro outro. E aqui, entre um leque e outro, eu faço a repetição do meu ponto alto em relevo. E aqui no meio, onde nós fizemos a união, eu já passo de um leque pra outro. Vamos fazer assim por toda a volta do nosso trabalho, até chegarmos aqui no início, tá? Onde iniciamos o trabalho, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto, meninas, terminei, então, a minha carreira, tá? E ficou assim, então, o nosso trabalho, ó. Agora, eu vou arrematar essa linha, pois nós vamos usar novamente a mesma cor que nós usamos aqui na flor. Eu vou cortar essa linha. Faço aqui duas correntinhas, só pra puxar a linha, dou uma apertada pra ficar bem firme o ponto, tá? Pra dar um acabamento melhor. Vou pegar a minha agulha de capeceiro, insiro aqui, ó, a linha. Pra dar um acabamento melhor na nossa peça. Vou escondendo aqui, ó, a nossa linha por entre os pontos. Vou passando por entre os pontos, de um lado e de outro, até você ver que ficou assim, bem firme esse acabamento. E bem bacana, ó. Vou cortar aqui a minha linha. Agora, eu vou pegar a minha linha roxa. Vou pegar aqui o início dela. Tem uma empolada aqui na minha linha. Mas aí, o que nós vamos fazer? Eu venho aqui, ó, no meu... No meu leque maior. Eu vou pular aqui, um, dois, três pontos altos deste leque. No quarto ponto alto, eu vou... Dar um nó na minha linha. E vou começar a trabalhar com essa linha roxa. Vai ficar super bonito o nosso trabalho. Esse pedacinho que sobrou, eu já coloco aqui pra esquerda e vou trabalhar os meus pontos e já escondendo essa linha. Vou subir três correntinhas. Faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Do leque, tá? Lembrando que eu deixei de trabalhar esses três primeiros pontos altos do leque. No quarto ponto alto, já coloquei a minha linha e faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Até chegarmos aqui no meio do nosso leque. Cheguei no meio do meu leque, faço dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Agora, aqui na lateral do meu leque, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar os últimos três pontos altos como fizemos aqui no início. Então, nós vamos fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Deixando de trabalhar aqui os últimos três pontos altos, ó. Um, dois, três, tá? Agora, eu já tenho outro leque ao lado. E eu vou deixar de trabalhar também os três primeiros pontos altos dele. Venho no quarto ponto alto e faço um ponto alto. Aí, eu vou trabalhando um ponto alto... ...sobre cada ponto alto, até chegarmos no meio do leque novamente. Eu achei que ficou bem chamativa essa linha, ficou bem bonita, mas você pode fazer da cor que você preferir, vermelho, amarelo. Fica bem bacana. Cheguei aqui no meio do intervalinho do leque, faço novamente dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui na lateral do nosso leque novamente, eu vou trabalhar pontos altos, deixando de trabalhar esses três últimos pontos altos como no início do leque. Então, nós vamos fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. Até sobrarem os três pontos altos do nosso leque. Uma, duas, três, tá? Agora, nós chegamos aqui, onde nós temos esse ponto alto em relevo. Eu vou fazer agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dou uma laçada na agulha, passo por trás novamente deste ponto em relevo e faço outro ponto alto em relevo, ó. Vai ficar assim. Faço novamente quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo novamente os três próximos pontos altos do meu leque. No quarto ponto alto, faço novamente um ponto alto sobre cada ponto alto, até chegarmos aqui no intervalinho. No intervalinho, eu faço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui na lateral, faço um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar os três últimos pontos altos. Aí, já passo novamente pro outro leque, deixando de trabalhar os três pontos altos. E quando chegar aqui, ó, no ponto relevo, nós vamos fazer essa repetição, tá? É bem simples essa carreira, como todas as outras, né? É bem fácil. Nós vamos fazer assim, trabalhando até chegar ao final, tá? Desse jeitinho que acabamos de fazer, onde finalizaremos aqui no início com o ponto baixíssimo e já voltamos. Pronto, meninas. Terminei a minha carreira, tá? Aqui na cor roxa do barbante. E agora, nós vamos pra próxima carreira. Aqui eu tenho o primeiro ponto da carreira anterior, eu faço um ponto baixíssimo nele. No segundo ponto, também faço um ponto baixíssimo. No terceiro ponto, também faço um ponto baixíssimo. E no quarto ponto, faço um ponto baixíssimo e subo três correntinhas. Ou seja, eu pulei os três primeiros pontos altos aqui do início do meu leque. Aí, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. Até chegarmos no meio do meu leque novamente. Cheguei no meio do meu leque, agora aqui eu faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Aqui, ao lado, na lateral do leque, novamente, nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar os últimos três pontos. Faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Chegamos aqui, já no próximo leque. Sobraram, então, os três pontos altos e eu já tenho um outro leque. Dou uma laçada na agulha, pulo aqui os três primeiros pontos altos do próximo leque. E no quarto ponto alto, faço novamente um ponto alto sobre cada ponto alto, até nós chegarmos ali no intervalinho de duas correntinhas. Vamos fazendo, então, ó, um ponto alto, chegamos aqui no nosso intervalinho, faço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Já estou novamente aqui na lateral do meu leque, faço um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar os três últimos pontos altos aqui do meu leque. Vamos, então, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. Uma, duas, três, falta mais um. Pronto, ficaram, então, os três pontos altos aqui no final. Agora, pessoal, eu vou fazer doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, aqui tem uma emenda, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fiz as doze correntinhas. Aqui, ó, no meio, onde eu fiz o ponto alto em relevo, e eu vou pular pro outro leque, pulando os três primeiros pontos altos. E já vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, até chegarmos no meio do nosso leque novamente. Cheguei no meio do meu leque, faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Agora, na lateral, trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar os três últimos pontos. Pronto, pronto, mais um. E aí, aqui, ó, sobraram os três pontos altos, dou uma laçada na agulha, já estamos aqui no próximo leque, onde eu pulo os três primeiros pontos altos, e já faço a continuação, como aqui, que nós fizemos, tá? Aqui, quando tiver, então, aqui o nosso ponto alto em relevo, eu vou fazer doze correntinhas, e já passo de um leque para o outro, pulando aqui essa parte, tá? Como eu expliquei aqui, fazendo as doze correntinhas. Eu vou fazer assim por toda a volta do nosso trabalho, até nós chegarmos aqui no início, onde eu iniciei a carreira, tá? E nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo, para, então, subirmos para a próxima carreira. Pronto, meninas, terminei toda a volta do meu trabalho com a nossa linha roxa. Agora, eu vou arrematar essa linha, para a gente trabalhar novamente com a linha, com o barbante cru, tá? Corto aqui um pedaço, aí agora eu faço duas correntinhas para fixar a minha linha e não escapar, para ficar bem firme. Vou pegar a agulha de tapeceiro novamente, e vou passar aqui por entre os pontos, até esconder um pouco a linha, para não ter problema de desmanchar, né? Ficar um acabamento melhor aí na peça. Passando aqui, ó, por entre os pontos, e vou cortar essa linha. E agora, nós vamos começar... Agora, nós vamos começar a trabalhar com o nosso barbante cru, tá? Eu venho aqui onde eu terminei, onde já está a emenda... E vou pular aqui os três primeiros pontos altos do leque, no quarto ponto alto, eu vou inserir a linha e dar um nó. Para ficar bem firme, para não soltar o nosso barbante. Aqui, eu já deixo esse pedacinho de linha para trabalhar, para trabalhá-lo junto com os pontos para esconder. Subo três correntinhas, e faço um ponto alto sobre cada ponto alto, até nós chegarmos no meio do nosso leque. Cheguei no meio do meu leque, vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos no mesmo intervalinho. Aqui na lateral do nosso leque, eu vou trabalhar em pontos altos, deixando de trabalhar os três últimos pontos altos aqui, ó. Então, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar os últimos três pontos altos aqui da lateral do leque. Um, dois, três, falta mais um. Pronto, deixei de trabalhar os últimos três pontos altos. Agora, já passo para o outro leque, pulo aqui os três primeiros pontos altos, no quarto ponto alto, já faço um ponto alto, e vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto aqui da lateral do leque. Cheguei aqui no meio do meu leque, eu faço dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Chegamos na lateral do leque, faço um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar os últimos três pontos altos. Uma, duas, três, falta mais dois pontos altos. Aí, ficaram três pontos altos a serem trabalhados, que eu não vou trabalhar. Agora, eu cheguei aqui, ó, nas doze correntinhas. Eu já dou uma laçada na agulha, venho pra primeira correntinha e já faço um ponto alto sobre ela. Na segunda correntinha, faço um ponto alto sobre ela. Nós vamos fazer um ponto alto sobre cada correntinha das doze correntinhas, ó. Nós vamos fazer na argolinha da correntinha, não dentro da argola, e sim, não aqui dentro, pegando por dentro. Nós vamos fazer sobre cada correntinha mesmo, tá? Aí, eu faço um ponto alto sobre cada ponto alto das correntinhas. Agora, que eu já cheguei no leque novamente, eu vou pular um, dois, três pontos altos no quarto ponto alto. Já faço um ponto alto sobre cada ponto alto aqui do meu leque. Até chegarmos no meio do leque. Onde eu faço já dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Na lateral do meu leque, novamente, faço um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar os últimos três pontos altos aqui da lateral do leque. Uma, duas, três, falta mais um. Já estou fazendo a repetição aqui, ó, do início, tá? Agora, eu já tenho outro leque à frente, pulo os três primeiros pontos altos, um quarto ponto alto, já faço novamente... Um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base, até chegarmos no meio do nosso leque. Cheguei no meio do meu leque, faço dois pontos altos... Um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar os últimos três pontos altos aqui da lateral do leque. Um, dois, três... Uma, duas, três. Pronto. Agora, deixei de trabalhar os três pontos altos, já venho novamente pras nossas doze correntinhas, onde eu vou fazer um ponto alto sobre cada correntinha... E vou fazendo essa repetição aqui, ó, na lateral, em toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos, então, dar continuidade à nossa carreira, e já voltamos. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Agora, eu subo aqui, ó, o primeiro ponto alto, que são as três correntinhas que subi, venho pro segundo, faço um ponto baixíssimo, venho pro terceiro, faço um ponto baixíssimo, venho pro quarto, faço um ponto baixíssimo. Pulei aqui os três primeiros pontos altos do meu trabalho. Subo três correntinhas, e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto do meu leque, até chegarmos aqui no meio dele, ó. Cheguei no meio do meu leque, vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos aqui no mesmo intervalinho. Chegamos na lateral do nosso leque, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar os três últimos pontos altos aqui dessa lateral. Então, nós vamos fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto aqui do nosso leque, até sobrarem três pontos altos, ó. Aí, sobrou, então, três pontos altos, eu venho pro próximo leque, dou uma laçada na agulha, pulo aqui os três primeiros pontos altos, venho no quarto ponto alto, e faço um ponto alto, e depois faço um ponto alto sobre cada ponto alto do leque novamente, até chegar aqui no espacinho de duas correntinhas, ó. Agora, aqui no meio, faço dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. Fiz, então, os dois pontos altos, cheguei na próxima lateral, faço um ponto alto sobre cada ponto alto, deixando de trabalhar os últimos três pontos altos aqui da lateral. Uma, duas, três, pronto. Agora, eu vou fazer uma correntinha, e chegamos aqui onde nós fizemos os pontos altos sobre as doze correntinhas. Eu vou fazer um aumento aqui de quatro pontos altos sobre esses pontos altos aqui. Eu venho aqui no meu primeiro ponto alto, faço um ponto alto, no segundo ponto alto, faço um ponto alto. No terceiro ponto alto, faço um ponto alto, e faço mais um ponto alto dentro deste mesmo intervalinho. Fiz um aumento aqui, então, de dois pontos altos. Faço um ponto alto sobre o próximo ponto alto, passo para o próximo, faço um ponto alto, passo para o próximo e faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. Agora, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Passo para o próximo, faço um ponto alto. Passo para o próximo e faço dois pontos altos. Aqui, passo para o próximo, faço um ponto alto. Passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aqui no último ponto alto que restou, faço dois pontos altos. Então, nós fizemos quatro aumentos, tá? Ó, fizemos aqui, ó, fiz dois pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto, aí eu fiz um aumento. Um, depois fiz mais dois pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto, no terceiro fiz um aumento. Depois fiz um ponto alto sobre cada ponto alto, no terceiro fiz um aumento. Então, e aqui no último também fiz um aumento, tá? Nós vamos fazer assim essa carreira. Faço uma correntinha, pulo aqui os dois, os três primeiros pontos altos do próximo leque, e faço novamente a repetição como fizemos aqui, ó, tá? Até o final da carreira, e lembrando que vamos fazer os aumentos aqui no nosso, nas nossas correntinhas, onde nós fizemos 12 pontos altos, agora ficaram com 16 pontos altos, tá? E aqui, depois desse leque, para irmos, então, para os 16 pontos altos, eu faço uma correntinha aqui, e outra aqui do outro lado. E o restante vai ser igualzinho nessa carreira. Vamos, então, fazer a nossa carreira assim, tá? E já voltamos para ir para a nossa próxima carreira. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Finalizei aqui no início com um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, onde eu subi as três correntinhas, no início, faço um ponto baixíssimo. No segundo ponto alto, também faço um ponto baixíssimo. No terceiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo. E no quarto ponto alto, faço um ponto baixíssimo. E faço três correntinhas. Ou seja, nós fizemos assim, nesses três pontos altos, os pontos baixíssimo, para pular esses três pontos. E, então, vamos fazer um ponto alto, contando com as três correntinhas que subimos, sobre cada ponto alto aqui do leque, até chegarmos aqui no intervalinho de duas correntinhas, tá? Aí, eu faço dois pontos altos aqui no meu intervalinho. Faço duas correntinhas e faço mais dois pontos altos aqui dentro deste intervalinho. E aí, aqui na lateral, faço pontos altos também, deixando de trabalhar os últimos três pontos altos do meu leque. Ficou assim, ó. Agora, dou uma laçada na minha agulha, já tenho aqui o próximo leque, pulo os três primeiros pontos altos do meu leque, venho pro quarto ponto alto e faço um ponto alto sobre cada ponto alto, até chegar no meio do meu leque novamente. Cheguei no meio do meu leque, faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro deste mesmo intervalinho do meu leque. Agora, eu vou trabalhar aqui na lateral do meu leque, deixando de trabalhar os últimos três pontos altos. Faço um ponto alto sobre cada ponto alto. E vou deixar de trabalhar, então, os três pontos altos aqui da lateral, ó. Agora, cheguei aqui onde eu fiz aquelas correntinhas de doze correntinhas, tá? Eu vou fazer duas correntinhas, pulo aqui o primeiro ponto alto, venho pro segundo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Um ponto alto sobre cada ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. No início, eu pulei um ponto alto aqui no final do meu leque, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. No início, eu pulei um ponto alto, aqui no final também, eu deixo de trabalhar o último ponto alto. Cheguei aqui, ó, deixei de trabalhar o último ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo aqui os três próximos pontos altos e já vou iniciar aqui novamente a repetição, como acabamos de fazer, deixando sempre de trabalhar três pontos altos no início e três pontos altos no final de cada leque. E aqui, quando chegarmos novamente onde fizemos as doze correntinhas, aqui tem dezesseis pontos altos. Eu deixo de trabalhar no início e no final, como fizemos aqui. E faço duas correntinhas no início e duas no final, como acabamos de fazer. É sempre essa repetição daqui até aqui onde fizemos, tá? Vamos fazer assim por toda a nossa extensão do trabalho. Já vamos finalizar com ponto baixíssimo, arrematar a nossa linha, pegar a agulha de tapeceiro e esconder um pouco da linha por entre os pontos. E vamos fazer a última carreira, que vai ser o acabamento do tapete em cor gostinha. Vamos fazer assim, então, já arremata a linha, esconde por entre os pontos e já voltamos. Pronto, terminei a minha carreira, arrematei a minha linha. Agora, eu peguei a minha linha roxa e coloquei aqui no primeiro ponto do meu leque, tá? Onde eu terminei com um ponto baixíssimo. Vou dar uma laçada na agulha e mais uma laçada e tiro tudo de uma vez. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Vou trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto do meu leque, até chegarmos aqui no centro do meu leque. Cheguei aqui no centro do meu leque, faço um ponto baixo, subo cinco correntinhas. No mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço novamente oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Agora, aqui na lateral, faço um ponto baixo sobre cada ponto do meu leque. Cheguei aqui no outro leque, faço novamente um ponto baixo sobre cada ponto do meu leque. Cheguei aqui novamente no intervalinho, faço um ponto baixo, faço cinco correntinhas. No mesmo intervalinho, um ponto baixo. Oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No mesmo intervalinho, um ponto baixo. Cinco correntinhas, no mesmo intervalinho, um ponto baixo. E agora, aqui na lateral do meu leque, vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto aqui na lateral do meu leque. Agora, eu cheguei aqui, ó, onde nós iniciamos com aquelas doze correntinhas e trabalhamos os pontos altos. Eu faço agora duas correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um picô. Faço três correntinhas, venho aqui no ponto baixo, insiro a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixo. E aí, formou-se o picô. Pulo o próximo ponto alto, no segundo ponto alto, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas e vou fazer o picô novamente. Pego aqui, ó, na alcinha do ponto baixo, puxo a linha e formo-se o picô. Pulo o próximo ponto alto, no segundo ponto alto, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, faço um picô novamente. Pulo o próximo ponto alto, no segundo ponto alto, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, formo um picô novamente. Pulo o próximo ponto alto, no segundo ponto alto, faço um ponto baixo. Faço um picô novamente, três correntinhas. Venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. Pulo o próximo ponto alto, no segundo ponto alto, faço um ponto baixo. Vai ficando assim, ó, novamente, faço um picô. Três correntinhas e faço um ponto baixo. Pulo o próximo ponto, no próximo, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, faço novamente um picô. E aqui no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Aí, eu faço, então, todos em picôs aqui nesses pontos altos. Agora, faço duas correntinhas. E já inicio novamente fazendo um ponto baixo sobre cada ponto aqui do meu leque. Igual nós fizemos aqui. Nós vamos fazer essa repetição. Vamos fazer assim por toda a volta do nosso trabalho. E vamos finalizar aqui no início com um ponto baixíssimo, arrematar a nossa linha. E eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou o nosso trabalho concluído. Vamos, então, terminar toda a nossa carreira e já voltamos. E ficou assim, então, meninas, o resultado final da nossa passadeira, ó. Ficou super fofo o acabamento em volta, tá? Arrematei a linha. Ficou bem acabadinha. Ela ficou com dois metros e dez de comprimento e sessenta e sete centímetros de largura. Ficou bem grande, bem bonita. E você pode fazer aí também o seu joguinho. Faça uma com seis flores, que ficou em dois metros e dez. E faça mais duas com três flores. Porque aí, se você fizer um joguinho pra cozinha, fica duas, uma pro fogão, uma pra geladeira e essa grande pra pia, tá? Eu espero que vocês tenham gostado.